Lave a sua boca pra falar de homofobia, porque a pessoa que mais combate homofobia nesse país sou eu. Eu adoto gays, eu tiro da rua, eu adoto mulheres trans, eu sou madrinha da diversidade pelo Rio de Janeiro. Lave a sua boca pra falar das minhas gays, seu imundo!